Olá, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Um vídeo curto, um spoilerzinho do que está por vir aqui no canal. O ponto abacaxi já tem aqui em algum vídeo de um vestido bem misturadão de cores, mas eu quis especificar para vocês ele pontualmente, como fazer. Quem gosta da minha técnica de ensinar, fica preparado que em breve, em junho, vai ter o vídeo, tá bom? Deixo um abração para vocês, mostro ele mesmo, mostro, mostro, porque ele é divino, não é difícil de fazer, por incrível que pareça, pessoal. Ele parece ser mega complicado, não é. As carreiras pares são feitas trabalhadas, perdão, as carreiras ímpares são feitas trabalhadas, né, com pontos trabalhados, e as pares em ponto tricô. É muito fácil. Eu espero poder ajudar vocês com esse ponto. Logo, logo, vou lançar, vou deixar a estreia, então fiquem ligados, de coração. Quando eu estava fazendo a peça aqui, eu pensei, cara, vou ter que falar isso para a galera, porque é demais. É um ponto fabuloso, incrível, chiquérrimo, elegantérrimo, vai para tudo que é peça, tudo que é estilo, tudo que é situação, gorro, blusa, colete, cobertor, travesseiro, almofada, vai aí, onde tu quiser, o que tu pensar em fazer, ele é sensacional. Essa é uma amostra muito antiga que eu tenho, de muitos anos, e eu resolvi mostrar para vocês exatamente a primeira amostrinha que eu fiz o ponto abacaxi. Tá, pessoal? Deixo o meu abração para vocês, tudo de bom aí, um ótimo final de semana, e vamos aí, se conectando aos pontos de tricô aqui no canal com a Pathy, tá? Um abração para vocês aí, ótimo dia!